A má notícia foi também uma sanção de uma lei feita pelo presidente Jair Bolsonaro que autoriza o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Isso é muito ruim. O Auxílio Brasil, hoje no valor de R$ 400,00, podendo aumentar para R$ 600,00, ele é um valor muito pequeno. Uma pessoa não consegue alimentar-se o mês todo por esse valor. É um valor que garante apenas a fome, a sobrevivência mínima de uma pessoa. Agora imagine, uma pessoa muito endividada usa esses R$ 600,00 para fazer o empréstimo consignado. Primeiro, vai sobrar para ele por mês R$ 260,00 só. Segundo, a taxa de empréstimo que os bancos estão cobrando é de 80% ao ano. Num país onde a inflação é de 7% ao ano. Portanto, os pobres que precisam desse dinheiro para comer irão ter mais necessidade ainda. Agora alguém pode perguntar, mas por que terão mais necessidade? Gente, é uma cultura aqui no Paraná muito forte, Maringá muito forte, onde lembro minha mãe e meu pai que diziam, filho, a única coisa que pobre tem é o nome, tem que manter o nome. Então as pessoas vão receber o Auxílio Brasil, vão fazer um consignado para pagar uma dívida, para tirar o nome do SPC. E se o dinheiro já não dava para comer, agora que não vai dar. Ou uma coisa pior ainda. Você imagina uma mãe que tem um filho dependente químico, que deve para o traficante, o traficante ameaça matar o filho. Essa mãe, que já recebe um pequeno valor, vai fazer um consignado para pagar o traficante, vai passar fome. Será que é esse o caminho? Os bancos vão ganhar muito e a nossa população mais pobre ficará ainda mais pobre. Então veja, é muito triste. Ao mesmo tempo que a gente vê a felicidade dos profissionais da enfermagem, vem aumentar a miséria em nosso país. E falando de miséria, a gente sabe que não é toda a população brasileira que consegue estar incluído nesse Auxílio Brasil para receber esse dinheiro. Ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Temos, temos a insegurança alimentar, que não chega a ser a fome, mas a incerteza do que vai comer no final do dia, chega a 66 milhões de pessoas. 33 milhões de pessoas passam fome, estão na miséria. E o Auxílio Brasil, ele em 2020, juntando o Bolsa Família com o Auxílio Emergencial, em 2020, atendia 60 milhões de pessoas. Em 2021, caiu para 38 milhões de pessoas. Em 2022, 18,6 milhões de pessoas. Ou seja, reduziu-se ao máximo o número de pessoas e, consequentemente, aumentou a fome no nosso país. Ontem tivemos também a notícia de que mais de 50% das pessoas que não têm um teto para viver não estão incluídas nesse programa do governo. Isso é uma coisa bastante grave, que muitas prefeituras, inclusive, não estão fazendo cadastro, incluindo elas no cadastro único para que recebam. A oposição pensa em alguma interpelação parlamentar para fazer com que isso seja uma realidade, se todas as pessoas sejam incluídas. É pouco, mas para quem está na rua, acaba representando muita coisa. É muito. Não é pouco, não. É muito. Nós estamos falando... Se você pegar de 2020 para 2022, é uma redução de 50 milhões de pessoas. O país tem 200 milhões de habitantes, 204 milhões. É um quarto do nosso país passando fome, com necessidade. E o que é pior? Parte dessa população não tem onde morar. Mora na rua, mora embaixo dos viadutos. E essas não recebem nem os 600. Então, nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, num estado de calamidade social, num estado de calamidade econômica. E, claro, cabe a nós, parlamentares, lutar muito para recuperar isso. Mas também caberá à população avaliar isso no dia 2 de outubro. Afinal de contas, temos as eleições e, quando se tem uma grande crise de democracia, a solução é mais democracia. Por isso, cabe à população avaliar como está o nosso país, quais são os possíveis caminhos e escolher aquele que possa nos levar à recuperação da dignidade que o povo brasileiro merece.